Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou com várias historinhas para contar para vocês. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, então bora lá! Gente, vou contar assim. A Raposa e as Unas. É um livro muito antigo que contaram na minha escola e eu tenho. É uma história bem rapidinha. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar sua fome. Havia mais de dois dias que ela não comia. É, não tem escrito que ela não comia, mas como eu sei, é porque ela está com fome. Está vendo? Está com a mão na barriga. Passando por um parreiral. Parreiral, gente, é um negócio que tem várias, várias uvas, muitas uvas e só tinha uma. Então, a raposa viu alguns cachos de uvas pendurados nas grandes de uma vidrinha. As uvas estavam muito no alto da parreira e a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-las sem chamar a atenção do casete. Alto que pode até se cansar. Raposa ficou pensando muito até ele ocorrer. Outra ideia? Espera aí, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui, ó. A raposa subiu até o topo. Deu uma árvore ali perto, chegando lá em cima. Jogou-se para tentar alcançar uvas tão desejadas, mas o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. Isso deve doer muito, hein? Ainda bem que é uma história. A raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava de todo jeito alcançar as uvas. A noite caiu sob a luz. Da lua, a raposa ficava com mais fome ainda, pois o tempo passava e ela nada conseguia. No dia seguinte, viu um galho batendo nelas para derrubá-las, mas não as qual acabou ainda. Caindo sobre sua cabeça, profundamente desanimada, a raposa teve de desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse assim, mesmo para se consolar, aquelas uvas estavam estragadas, não serviam mesmo para um almoço. Mas elas estavam bem gostosas, essas uvas, só porque ela desistiu que ela falou isso. Gente, moral da vaidade, não nos permitir reconhecer as próprias limitações. Então, sofremos em demacia e sem necessidade. Agora eu vou mostrar essa capinha para vocês. Tem a raposa aqui pulando, aqui ó, fabulos inesquecíveis e o preço. É baratinho esse livro, gente. Onde eu moro é baratinho. Acabou! Tchau, pessoal! Beijo!